É a fonte do funk, tá bom? Eita fio, mais um Mandelão De pinhão na selva, cachimbo da paz na tanga Atrás de uma indiazinha, que seja boa de cama Se eu encontrar uma dessa, vou aproveitar o momento Eu vou ter que soltar o grito do acasalamento Com coca, vou te colocar, sem coca vou te colocar Com coca vou te colocar, sua oca vai balançar Com coca vou te colocar, sem coca vou te colocar Com coca vou te colocar, sua oca vai balançar KR3 tá te chamando, então vem, vem cá, Tainá O KR tá te chamando, então vem, vem cá, Tainá Vem cá, vem cá, Tainá, vem cá, vem cá, Valgar Vem cá, vem cá, Tainá, vem cá, vem cá, mamá Dá uma sentada por cima, pra poder desestressar Vem cá, vem cá, Tainá, vem cá, vem cá, Valgar De pinhão na selva, cachimbo da paz na tanga Atrás de uma indiazinha, que seja boa de cama Se eu encontrar uma dessa, vou aproveitar o momento Eu vou ter que soltar o grito do acasalamento Com coca vou te colocar, sem coca vou te colocar Com coca vou te colocar, sua oca vai balançar Com coca vou te colocar, sem coca vou te colocar Com coca vou te colocar, sua oca vai balançar KR3 tá te chamando, então vem, vem cá, Tainá O KR tá chamando, então vem cá, Taina Vem cá, vem cá, Taina Vem cá, vem cá, Valga Vem cá, vem cá, Taina Vem cá, vem cá, mamá Dá uma sentada por cima Pra poder desestressar Vem cá, vem cá, Taina Vem cá, vem cá, Valga Vem cá, Taina Aqui tá sua, Nevis Respeito Vem cá, Taina